Bom, eu, como jornalista, trabalhei muitos anos na cobertura política, mas eu sempre me interessei muito pela questão ambiental e, com o passar do tempo, vendo esse assunto das mudanças climáticas, do aquecimento global, enfim, isso passou a ter uma urgência maior na minha vida como cidadã e como profissional. E eu achava isso tão importante, eu achava que eu devia dar a minha contribuição como jornalista para que as pessoas entendessem a gravidade desses assuntos. Quando você fala de meio ambiente, você está falando sempre, sempre de conflitos. Todas as questões ambientais envolvem algum tipo de conflito. O desmatamento na Amazônia, por que ele acontece? Porque tem madeireiros, garimpeiros, enfim, uma série de atividades econômicas que querem derrubar a floresta para se estabelecer ali. Em geral, na Amazônia, a gente está falando de atividades muito predatórias. Então, estabelece-se o conflito, porque tem muitas unidades de conservação que são invadidas por madeireiros, desmatadores em geral, tem as populações indígenas, populações tradicionais que vivem naquelas terras e que, obviamente, não querem perder os seus territórios. Então, aí você tem um conflito. Então, é importante, quando você vai cobrir meio ambiente, ter essa noção, que você está partindo para a guerra, não é a cobertura de meio ambiente, não é só aquele bicho bonitinho e tal. É também falar das espécies ameaçadas de extinção e, na grande maioria das vezes, se não em todas as vezes, as espécies estão ameaçadas de extinção porque elas estão perdendo o seu hábitat. Elas estão perdendo o território que elas precisam para se reproduzir e isso, em geral, em decorrência de alguma atividade econômica que se estabelece ali e que tira o território daquela espécie. Enfim, então eu decidi que deveria levar a minha carreira para, cada vez mais, sair da política para ir cobrir meio ambiente. Por uma série de circunstâncias que acabaram favorecendo esse meu projeto, aconteceu o seguinte. Houve, em novembro de 2015, o desastre da barragem de Fundão em Mariana, a barragem da mineradora Samarco, que rompeu e aquele mar de lama percorreu 660 quilômetros do local da barragem até o Oceano Atlântico, na foz do Rio Doce, provocando destruição, uma ampla destruição, matando pessoas. 19 pessoas morreram, a lama por onde passou arrancou a Mata Atlântica, poluiu inteiramente o Rio Doce, vários outros rios que compõem a bacia do Rio Doce, afluentes do Rio Doce. Enfim, foi um desastre muito chocante. Eu fui cobrir pelo Programa Fantástico ainda, da Rede Globo, onde eu trabalhava, fui cobrir esse desastre e fiquei muito impressionada e muito chocada com isso. E percebi que ali, além de uma série de reportagens que eu poderia fazer sobre aquele assunto, na verdade, eu tinha material ali para um livro. E foi aí que eu comecei, então, a pensar em como fazer esse livro, pedi uma licença da TV, porque realmente, para escrever sobre esse assunto, eu precisaria mergulhar fundo nesse assunto, me dedicar a entender o que aconteceu ali. E aí eu escrevi, então, esse livro que está aqui, que se chama Tragédia, em Mariana, a história do maior desastre ambiental do Brasil, que eu lancei em 2018. Saiu pela Editora Record, que, na verdade, não é nem um desastre ambiental. O termo certo é desastre socioambiental, porque não existe o meio ambiente, só o meio ambiente e separado dele as pessoas. Nós somos parte integrante do meio ambiente, embora, às vezes, a gente se esqueça disso, porque a gente vive nas cidades e parece que a gente está longe da floresta, do rio, e a gente deixa de perceber a nossa dependência em relação a esses recursos naturais. Então, é um desastre socioambiental, porque ele matou pessoas, destruiu famílias, destruiu povoados e, claro, teve todo aquele desastre ambiental no rio e até a foz do Oceano Atlântico. Bom, a partir daí, a partir do momento que eu escrevi o livro, eu falei, bom, agora definitivamente eu posso levar a minha carreira para essa cobertura de meio ambiente. E foi o que eu fiz. Eu tinha um contrato, o contrato acabou, eu não quis renovar, porque realmente eu quis me dedicar a essa causa profissionalmente e não só como jornalista, como cidadã mesmo. Eu acho que isso é da maior importância e quero dar a minha contribuição para que as pessoas entendam o que está acontecendo no mundo e aqui, perto de nós. O cenário político institucional que levou ao desastre da barragem de Mariana expõe esse quadro de conflitos. Você tem uma atividade mineradora em grande escala naquela região e a investigação sobre o que aconteceu mostra que a empresa não teve a preocupação que deveria ter tido com a segurança dos seus trabalhadores, com a segurança das populações ali em volta, dos povoados. A empresa, a Samarco, ela não tinha nem a sirene de alerta para emergências. É bem verdade que na época a legislação não exigia que as empresas desses grandes complexos mineradores tivessem uma sirene para alertar em caso de emergência, o que por si só é um absurdo, o que mostra como a legislação era falha e também isso não impedia que a empresa, se tivesse preocupação com as pessoas, tivesse ela mesma instalada uma sirene. O fato é, a lei não exigia, a empresa não colocou e ela deixou de tomar também uma série de outras medidas de segurança, isso está no livro, a investigação mostra isso. Enfim, quando aconteceu o desastre, deu no que deu, a lama se espalhou por toda aquela distância, como eu já falei, destruindo a vida de muita gente. Por que a legislação não é tão falha? Eu fui verificar isso. Entre outras razões que podem explicar essa situação, eu verifiquei que na eleição de 2014 para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 80% dos deputados eleitos tinham sido eleitos com doações de empresas mineradoras nas suas campanhas eleitorais. Então, é óbvio que isso demonstra um compromisso dos legisladores com as empresas de mineração e não com a população a qual eles deveriam servir. Eu até mencionei o caso da sirene, isso deveria constar da legislação federal. Eu estou dando um exemplo da Assembleia Estadual, mas uma coisa não contradiz a outra, porque a Assembleia Legislativa Estadual também tem o poder de estabelecer normas e leis para o exercício da atividade mineradora e, no entanto, ela não fez isso, ela não cumpriu o seu papel. Enfim, eu estou dando aqui um exemplo apenas de vários que estão mencionados no livro e que mostram essa situação do compromisso das autoridades com as empresas e não com a população a quem elas deveriam servir. Bom, esse foi o meu primeiro livro, eu lancei três anos depois do desastre, o desastre, eu falei, foi em 2015, eu lancei em 2018. Dois meses depois do lançamento do livro de Mariana, teve o desastre de Brumadinho, que foi muito pior do que o de Mariana, com 270 mortos, também poluiu o rio Paralpeba, enfim. E com circunstâncias, se você for investigar os dois cenários, o que levou ao desastre de Mariana e ao de Brumadinho, são muito semelhantes com as empresas fazendo o que elas bem entendem. Brumadinho tem aquele absurdo dos absurdos, que é ter no pé da barragem um restaurante e um escritório, coisa que não poderia, jamais aquilo poderia ter, aquele escritório e o refeitório, que estava cheio de gente, porque o desastre foi na hora do almoço, jamais aquelas instalações poderiam ficar no pé da barragem, porque toda barragem, por melhor que ela seja construída dentro de todos os melhores padrões de segurança, ela é uma estrutura de risco. Qualquer engenheiro diz isso, qualquer engenheiro sério diz isso e sabe disso. Então, você não constrói estruturas que concentrem grande número de trabalhadoras no pé da barragem, você tem no pé da barragem só aquilo que é absolutamente, estritamente necessário para a operação da barragem. No caso de Brumadinho, depois de Mariana, a lei passou a obrigar a sirene e aí Brumadinho tinha a sirene, só que ela estava no pé da barragem, portanto no local errado. A sirene nem chegou a tocar, porque ela foi levada pela lama. Então, quando eu falo que você tem os dois cenários parecidos, é porque eu estou falando do seguinte, as empresas fazem o que elas bem entendem e, na outra ponta, o poder público é completamente incapaz de exercer o seu papel e fiscalizar e cobrar das empresas o cumprimento das normas que existem, que podem lá ter as suas falhas, e de fato tem, mas tem normas que precisam ser cumpridas e nem essas são cumpridas. E, para encerrar esse assunto da mineração, eu lembro que neste ano agora, em 2020, o desastre de Mariana vai completar cinco anos, cinco anos. E, até hoje, a fundação que foi criada para reparar, para compensar as vítimas, para reparar todos os danos decorrentes do desastre de Mariana, ela foi incapaz de reconstruir algum dos povoados que foram atingidos. Três povoados foram duramente atingidos, praticamente desapareceram, o que foi mais atingido é Bento Rodrigues e, até hoje, esse povoado de cerca de 200 casas foi entregue de volta aos moradores. Pode ser que até novembro de 2020, ainda faltam uns meses daqui até lá, pode ser que fique pronto, mas o fato é, quase cinco anos depois, sequer o povoado foi reconstruído, o que mostra, também, uma negligência muito grande na reparação desses danos. Eu fui convidada para escrever um outro livro, dentro da temática ambiental, mas numa chave diferente, uma história de sucesso na conservação ambiental, que é esse livro aqui. A Mata Atlântica e o Mico Leão Dourado, uma história de conservação, que realmente é uma história, me deu muito prazer contar essa história, porque o Mico Leão Dourado é um bicho exclusivo do Rio de Janeiro, ele não existe em nenhum outro lugar do mundo, nem do Brasil, e ele quase foi extinto por uma série de razões, perda de habitat, a destruição da Mata Atlântica, a caça ilegal, ele foi um bicho extremamente caçado para ser vendido como animal de estimação, exótico, tanto no Brasil como para o exterior, animal exótico de famílias ricas, inclusive, e ele quase desapareceu nos anos 70, ele quase desapareceu por completo da natureza, até que começou uma mobilização, um trabalho extenso envolvendo pesquisadores, não só do Brasil, como do mundo inteiro, a comunidade local do interior do Rio de Janeiro, esse eixo aqui entre Rio Bonito e Macaé, passando por Casimiro de Abreu, Silva Jardim e tal, e recuperou-se então com muito trabalho de pesquisa científica, trabalho da maior qualidade e competência, a participação, inclusive, de proprietários rurais que concordaram em manter suas reservas de mata para que os micos pudessem ter o seu habitat de alguma forma preservado, enfim, hoje ele já foi um animal criticamente ameaçado de extinção, hoje ele está numa categoria um pouco melhor que ameaçado de extinção, não está livre, há muitas ameaças ainda para sua sobrevivência, mas ele conseguiu mudar de patamar. Eu continuo nessa rota, tenho planos de vários outros livros nessa área ambiental e como jornalista também, sobretudo porque a gente tem um governo nesse momento, que é um governo predatório, que a todo momento investe contra o meio ambiente, tentando desmontar a legislação, a legislação em si o governo não conseguiu mudar muito, coisas que dependem do Congresso, mas ele mudou muitas normas internas, normas e decretos que dependem apenas de um ato ou do presidente ou do ministro do meio ambiente e mudando essas normas, eles conseguiram avançar muito de forma predatória sobre esse arcabouço de proteção ao meio ambiente no Brasil. Isso como jornalista me preocupa muito e tem um dado que é alarmante e evidente, todo mundo lembra das queimadas ano passado na Amazônia, durante a época de seca, em que o desmatamento costuma ter um pico na época de seca na Amazônia, mas ano passado ele foi muito acima dessa média, porque as queimadas foram criminosas, isso a polícia já sabe. E agora, recentemente, em plena época de chuva, houve novamente um aumento das queimadas na Amazônia, no momento em que não é comum que isso aconteça, nessa época de chuva, o que mostra que está tendo um avanço criminoso sobre a Amazônia, que o desmatamento está aumentando e é muito forte e eu, como jornalista, quero me dedicar a isso, porque ainda mais sendo da Amazônia, tenho esse compromisso e quero levar esse meu trabalho adiante, é isso que me move como jornalista e eu espero poder continuar fazendo esse trabalho. Os povoados foram duramente atingidos, praticamente desapareceram, o que foi mais atingido é Bento Rodrigues. 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 Rodrigues.